Opa! Tudo bom, pessoal? Meu nome é Bento Ramone, sou um caipirinha de 7 anos que mora numa chácara no interior do estado. Muitas pessoas já me conhecem pelo meu lado gentil e divertido, mas tem um lado meu que pouquíssimos conhecem. Um lado que alguns dizem até ser meio obscuro. Pardes, Gisele! Você fez o que eu pedi pra você fazer ontem? Não, 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 não quero ouvir, desculpa. Eu pedi pra você botar 457 ovos pra hoje. Você fez isso? Ah, você não fez? Então o pau vai comer. O nome dele é Bento Ramone, ele é o banque da roça. Os animais ele vai espancar só com diversão. Ha, ha! E, lasqueira! Já faz mais de duas horas que eu tô aqui e até agora nada de peixe. Eita! Fisgou! Oi, o bichão! Esse tá bom, esse tá dos bons, esse vai vir empervado. Eu falei pra Margarida que era pra ter tomado o Citotec. Ah, lasqueira! Como eu gosto de comer goiaba! O que eu tô achando estranho é um Nhu Bilal. Já faz uma semana que ele não corre atrás de mim reclamando que eu tô comendo as goiaba dele. O que será que aconteceu? Me tirando aqui! Me tirando aqui! Tá cheio de cocô! Já faz uma vez que eu tô aqui! Moleque filho da puta! Não aguento mais! Me tirando aqui! Ah! Lembrei! E, lasqueira! Eita, esse docinho que o primo deu pra mim parece ser dosbão. Segundo ele, é só colocar na língua e esperar a magia acontecer. Tô até usando longe do pai com a mãe que ele falou que pô da merda. Vamos vendo que dá! Será que demora pra fazer esse? Tarde, Gisele! Cê fez o que eu pedi... Eita, bota, sifar! Estou com uma resposta acima cheia! Ele não quer aguentar. Fica falsa, isso não é o final.